As maiores dores que você escuta em relação a carro elétrico, tá? Pode ser os maiores absurdos. Vamos conversar um pouquinho aqui, vamos desmistificar um pouco isso aqui. O que você escuta sobre carro elétrico que você, com a sabedoria que você já tem, você pode opinar e falar. Obrigado pela sabedoria. Qual a maior notícia que você já ouviu de carro elétrico? Porque deve ter cada pataquada que houve. Porque as pessoas têm... O Brasil é o país do futuro e o país do pra ontem, né? O que você sabe tudo. Cara, Ford modelo T é de 1905. E o Santos Dumont, cara, trouxe o primeiro carro importado do Brasil, foi pelo Santos Dumont em, sei lá, 1903, trouxe um Peugeot da Europa. Guga aí, 1903, 1906. Ele trouxe um carro pro Rio de Janeiro. Em 1906 trouxe um carro a combustão. Mas qual era o melhor jeito de tuir em 1906 do Rio pra São Paulo? Bike. Era de cavalo, meu amigo. Era de charrete. Entendeu? A gente hoje... É o mais barato. Legal, é verdade. É mato, porra. Em relação ao carro elétrico... Já tinha a linha amarela que era perigosa. A gente é o carro a combustão. Será que os caras roubavam o cavalo? Aquela época... A gente tá em 1906 do carro a combustão, entendeu? Você falou, pô, não dá pra viajar. Hoje, eu vou te dizer, São Paulo é a única cidade do Brasil que tu pode ter um carro elétrico como o teu único carro. Já dá. Com o planejamento. É, mais ou menos. Não, deve dar. Vai, beleza. Você viaja com o cagasso. Não, viajar não. Ele não falou viajar, ele falou São Paulo. Só usar aqui na grande São Paulo. Ele falou, São Paulo. Nem na grande. Não, não, não. Cara, é assim, eu vou te dizer, se você tiver o carro elétrico como o seu único carro hoje em São Paulo, você tem... Agora, pensa a quantidade de vezes do teu uso, tá? Agora, o percentual de vezes do que eu vou te falar agora te afeta. Eu, com o meu elétrico, já fui pra BH, já fui pra Balneário Camburu, já fui pra Ribeirão Preto, já fui várias vezes pro Rio de Janeiro. Com o seu elétrico? Com o meu elétrico. Qual o range dele? 400 quilômetros. O ponto é o seguinte, aonde o carro elétrico, porque o game changer do carro elétrico, pra isso, é o carregador ultra rápido. Sim. É que esse ano tem 50, ano que vem vai ter 200, daqui a 4 anos vai ter 5 mil, tá? Isso aí é uma coisa. Aonde ainda é um problema? Vou te dar um exemplo literal. Estou indo para Belo Horizonte com o meu elétrico. Nossa, mano, sempre passo aqui e tenho vontade de ver o Museu do ET de Varginha. Vai fazer um desvio que vai acrescentar 80 quilômetros. Fudeu. Aí complica, entendeu? Mas, faz 3 anos que eu tenho carro elétrico. Quantas vezes eu quis ver o Museu do ET de Varginha? Nenhuma vez. Não, uma. Eu saí de carro, de casa, em 3 anos, 1.200 vezes. Então, em 0,01% das vezes, me trouxe um problema. Agora, isso vale... É que a pessoa generaliza o problema como se fosse o fim do mundo e... E, segunda coisa, o carro elétrico... Ninguém percebeu que ele quis ir no Museu do ET? Ele passou em vão, assim, velho. Mano, o que você quis ver no Museu do ET de Varginha? Eu estou curioso... Você acha que estamos sozinhos nesse universo? Eu estou curioso até porque meu pai tem casa literalmente do lado de Varginha. É até 50 km antes, no Sr. Paulo. Não tem onde carregar o carro, creio eu. Até lá. É isso que eu estou falando. É 300 km. Você ir de São... Não, não. Até Varginha você vai. O problema é que quando você vai de São Paulo para BH, você faz um plano de voo. Você tem dois carregadores ultra rápidos da Volvo no caminho, na Fernandias. Entendeu? Então, você... São... Vai, vamos arredondar. 600 km para BH. Você vai fazer três pernas de 200. Se no meio da... Entre a primeira e a segunda perna, que você ia fazer 200... Você vai para Varginha e volta. Você vai para Varginha e volta. Porque qual é o outro lance? Se você saiu com 100 da sua casa, sendo os 200, você está carregando de novo com 40. Você usou 60, né? Ah, mas leva 40 minutos para carregar. Não, meu nego. Leva 40 minutos de 0 a 100. Você não precisa. Você vai carregar de 40 para 60 para 10 minutos. Entendeu? É isso que eu estou te falando. É 10 minutos a paradinha? Não, não. Se você quiser carregar de 40 para 60 para o próximo, sim. Entendeu? Tu precisa carregar para fazer mais 200 km. Eu me perdi completamente. Vocês estão muito raros. Vamos lá. Vamos de novo. São Paulo está aqui. São Paulo está aqui. Porra, meu irmão. São Paulo é essa garrafa. O Belo Horizonte é essa garrafa aqui, tá? Beleza. Tem 600 km. Ele já não sabe mais. Eu não estou pensando em você. Eu estou falando com o carro. Você vai se perder. A autonomia do teu carro na estrada, isso é outra coisa, né? Ah, porque a autonomia do elétrico é menor na estrada. Do combustão também, né? Sim. O número de autonomia é uma média de ciclos. Então, vai. Você andando de boa no C40, você faz uns 300 km de estrada sem nenhum sobressalto. Se você precisar, você faz mais. Mas assim, quero andar ali 130, ar ligado, 300 km. Então, eu tenho aqui um carregador nesse 200. Tá. E aqui... Preciso de um objeto menor. Tá. Aqui, daqui BH. Tá. Aqui o outro carregador. Os dois carregadores. Aqui São Paulo. Daqui aqui são 600. Então, daqui aqui são 200. Daqui aqui são 200. Daqui aqui são 200. Tá. Eu saí com 100% da minha casa. Perfeito. Outra coisa. Você só tem carro elétrico se você tiver um carregador na sua casa, no seu condomínio. Você vai carregar aonde? Na sua casa. Toda noite. Toda noite, não. Uma vez a cada 10 dias. Você saiu daqui com 100. Você faz 300 e pouco, tá? Mas vamos arredondar pra 300. Pra andar esses 200, você gastou 60% da bateria. Você chega aqui com 40. Você só precisa andar mais 200. Aqui você não vai carregar de 40 pra 100. Vai carregar de 40 pra 60. Em 10 minutos. Você chegou aqui com outros 40. Aí, sei lá, pra você chegar em BH, não chegar no talo, no outro dia você ir passear no Mineirão, você carrega de 40 pra 80. Não, mas peraí. Veja, então, você carregou aqui de 60 pra 20. Aqui você vem de novo de 20 pra 80. Tá bom. Eu quero dizer o seguinte, onde a gente vem pra Varginha? Aí você fez o seu plano. Você vai carregar aqui de 40 pra 80, ou de 40 pra 60, que seja. Aí você tá aqui, você vê, olha, a placa do museu do ET, quero ir. Ih, fodeu. Você tinha que ter tomado essa decisão aqui, ó. Ou seja, pra ir pra BH, que normalmente você leva 6 horas, você vai levar 8. Não, não, não. Você não leva 8. É o tempo que você para... Juro, o tempo que você para pra ir no banheiro, acabou, velho. A gente ficou lá no Outlet, lembra? A gente ficou uma cota no Outlet. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter essa experiência no Parlet. Nos corredores de carregador ultra rápido, que vindo de São Paulo é isso, é pro Rio, pra Curitiba, pra coisa, o tempo de viagem do elétrico é o mesmo do carro a combustão. Vai, 10 minutos de diferença, é... Tá, vamos lá, agora vamos falar do... Mas, se você tá pensando nisso tudo, e se isso tá te incomodando, se você quer a liberdade... Compre um híbrido. Você tem que ter dois carros. Sim, não, concordo. Ou você tem que ter um híbrido. Eu concordo. O carro elétrico, ele é um excelente, hoje, em 2023, um excelente segundo carro em qualquer lugar do Brasil. Beleza. E ele é um possível único carro em São Paulo. Perfeito. Eu quero ter um carro elétrico em São Paulo, eu quero ter, mas eu quero ter esse voo com dois motores. Sério, eu quero mesmo. Se você conseguir um negócio lá, eu compro esse carro. Irado. Eu vou conseguir. Irado. Mas, beleza. 450, 380. Calma, vamos conversar. Se for ainda isso... Mas, perfeito, vamos lá. Ok. Eu sou um leigo, eu tenho esse carro, beleza? Ele tem um range de 300, mais ou menos, é isso? Na estrada, se você vier... Porque o que o carro elétrico odeia? Velocidade constante. Constante. Ele gosta. Na cidade, esse carro de 400, se você andar só na cidade, ele faz 600. Se ele estiver regenerando na marginal o tempo inteiro... Que é aquele anda, para, anda, para... Ele adora a regeneração, ele adora a variância, né? De velocidade. Ele odeia a velocidade constante. Perfeito. Tá bom. Eu tenho um wallbox na minha casa, que é uma carga lenta. Você tem? Não, eu tenho. Eu estou dando uma. É uma carga de seis horas, por aí, né? Então, exato. Então, seis horas eu faço full, 100%? Cara, você abastece seu carro a gasolina quando o tanque está no zero? Não. Sim, ele sim. Então, mas eu não. Cara, ele larga o carro aqui na Auto Super, sem brincadeira. Assim, ó. Juro. Você liga o carro, você fica desconfiado. Você se fudeu porque eu manobrei ela hoje. Está na reserva. Está na reserva. Esse carro não é meu. Esse carro é da Carolina. Você veio com ela até aqui, irmão. É da Carolina, meu irmão. Não posso fazer nada, cara. A relação com a bateria do carro é exatamente a relação com a bateria do celular. Você não deixa zerar. Não, não. Você chega de noite, pluga. Não, exato. Outro dia está zero. É isso que eu queria. É isso. É isso que eu quero. Eu queria saber, assim, se... Eu quero saber quanto sobe em uma noite, por exemplo. Eu chego, mano. Eu acho que em seis horas carrega de zero, né? Porque não vai estar zero, né? Tranquilo. Só que tu nunca vai carregar de zero. Para você que passa 18 horas por dia em casa, é suave, mano. Te digo mais. Eu, na medida do possível, que a gente tem uma agenda mais flexível, Eu tento carregar sempre. Eu não deixo baixar muito de 50. E eu tento carregar sempre durante o dia. Que aí eu sei que está vindo direto da placa, né? À noite eu estou tirando da rede. Durante o dia eu estou tirando da rede. É verdade. Então, mas já tem algum lugar no mundo que rola um tipo um rock and roll racing ali. Que você já passa numa... Meio que uma estrada e ela tem um negócio de indução. Não, está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Cara, tem um monte de coisa que... A ideia é boa. Mas a ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Mas o ponto assim, a gente já está... Você morre de câncer no final da estrada, né? Beleza, está bom. Você vai lá no final da estrada ter o posto lá. Aqui é onde você... A gente já está muito próximo. Falando de próximo ciclo de produto. Eu tenho muita vergonha de você, às vezes. Hoje a gente tem carros como o BMW X, que tem 800 quilômetros de autonomia. Entendeu? É bom. Daqui a 4, 5 anos, primeiro a gente está falando de muito mais malha num país como... Cara, os Estados Unidos você já vai de Los Angeles a Nova York, de Tesla, Superchart e Suavácio. Aqui no Brasil, hoje, 2023, de carro a combustão, você não vai a Manaus. Você não vai a Manaus de elétrico também. Não. O cara perevou até o Acre. Não vai, não vai. Porra, é louco. O que nunca foi. Mas a... É muito louco. É muito louco. Nos grandes centros... Essa é barata. É, essa está em promoção. Quando a infraestrutura for 3, 4 vezes o que for hoje, daqui a 4, 5 anos, e a autonomia dos carros for 1,5 vezes, 2 vezes o que for hoje, no próximo ciclo de produto, cara, você tem um carro que tem 800 quilômetros de autonomia. Para onde você quer dirigir 800 numa enfiada? Quantas vezes você faz isso no ano, entendeu? Eu nunca fiz isso. A galera do chat está pistola com essa história do Zé Lé. A galera não é a favor. Não. Mas, galera, a gente está em 2023. Isso. Todo ano eu tento ir no pé na tábua, o evento do Thiago Songa, que é a corrida de Ford de 1929. O seu Gol quadrado turbo, ele não vai ser proibido. Cara, o primeiro... Isso vai parar de ser fabricado. Os primeiros Porsche eram elétricos, né? Depois... É, mas eu quero dizer o seguinte, um carro a combustão, principalmente do Brasil. Fala aí o primeiro. O cara mandou um 7GPT enorme aqui agora. Um 7GPT total. É que eu fui no evento da Porsche e foi uma coisa que eles falaram, foi a única coisa que eu gravei. Um dos primeiros carros do senhor Amaral Gurgel foi elétrico. Vocês vão ficar full pistola se eu pegar um Volvo elétrico pra mim? Mano, o pior de tudo... Dá pra caceta. Mano, eu vou botar vocês lá e fazer uma arrancada. Sabe o que é pior de tudo? É o cara que tá bravo te chamando de Playboy aqui. Porque você tá trabalhando pra poder comprar um carro elétrico. Ele acha um absurdo isso. Eu não sei se foi você ou se foi o caso que te chamaram de Playboy. Foi os dois. É seu primo, Guto Fontana ainda mandou. O que me chamou de Playboy? Eu não sei se é você ou não. Caraca, velho. No Natal você sai na mão. 5 minutos. 5 minutos você perde a amizade. Playboy, tá? O que é Playboy? Definição da palavra Playboy? É o cara que é um bom vivão e não trabalha. É, o cara que é um bancado pelos pais. Para o cacete e trabalho nessa vida. É, a galera esquece. Eu trabalho muito, mas é que, mano, eu sou muito feliz com o meu trabalho. Isso eu não posso negar, velho. A galera acha que a gente não trampa porque a gente é feliz com o que faz. Não, aqui agora não é trampo. Também. É, também. Não é trampo. É só um videozinho. A minha mulher que tá feliz com o vídeozinho. Porque eu tô às 10 da noite. Chega em casa. A gente não sabe se a gente é casado com uma mulher ou com um elefante. Que tem uma tromba. Cássio, fala pra gente.